Mãe de Jesus, o Filho que fez, 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 o O braço de Deus é Maria de Jesus O sonho de Deus é Maria de Deus O mundo em vontade Maria de Jesus O Senhor pode dar Maria de Jesus Maria de Jesus O Senhor é Maria O Senhor é Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amém Jesus O Senhor é Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amém.